Olá, sexto ano. Professora Daniele com a nossa aula de inglês da semana. Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. E vamos começar hoje a nossa unidade 3. Na semana passada terminamos a unidade 2, onde a gente aprendeu o there is, o there are. E aqui na unidade 3 a gente vai começar aprendendo um pouco de vocabulário. Vocabulário de sala de aula, por isso o nome dessa unidade se chama Our Classroom, que quer dizer Nossa Sala de Aula. Então a gente começa aqui com nossas mochilas, Our Backpacks. Quais objetos existem na sua mochila? Aqui a gente vai ver alguns tipos de objetos que as pessoas podem carregar na mochila escolar. Então vamos lá. A Dictionary, um dicionário. Earphones, fones de ouvido. Gum, chiclete. Candies, balas. Isso sempre, né gente? Como vocês gostam disso. A hairbrush, uma escova de cabelo. Headphones. Esses são fones de ouvido, mas são esses aqui, tá? Desse tipo aqui, maior. Não é o que vai no ouvido somente lá dentro. A bar of chocolate, uma barra de chocolate. A wallet, uma carteira. A toothbrush, uma escova de dentes. A cap, um boné. A charger, um carregador. A water bottle, uma garrafa de água. Então aqui a gente tem os objetos e eu coloquei aqui o nome de cada um e você vai colocar no seu livro também, tá? Aqui onde eu completei, você vai fazer a mesma coisa no seu livro, ok? Com essas imagens, tá? Depois você volta o vídeo e completa essa parte, ok? Agora, vamos para a página 191, para o exercício Whose is this? Whose is this? É de quem é isso? Whose? De quem? Então aqui, Carl e Amanda são gêmeos. Eles vão para a mesma escola e às vezes eles compartilham o seu material escolar. Ouça o diálogo entre o Carl e a Amanda e marque os objetos que eles mencionam, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Unidade 3. Áudio 5. Eu vou ler. Vocês podem voltar depois para ouvir mais uma vez. E eu vou, ao final, dar a resposta, ok? Deixa eu só descer aqui para vocês verem e confirmarem aí no seu livro, todas as imagens. Começando. Hey Carl, where are my earphones? I don't know. I need them to do this listening. Check under the sofa. Nope. Nothing. Here, look. There are Kate's earphones. Oh no. Maybe Kate has my earphones. Oops. And I need my dictionary. I have to study for my English test. Where is it? Here. Whose is this? Oh no. It's Flavio's dictionary. This is not a good day. Então, você pode retornar, tá? Para ouvir mais uma vez. Dá um pause aí no vídeo. E eu vou colocar as respostas, ok? Vamos lá. Então, quais foram os objetos falados? Foram earphones e dictionary, ok? Então, você marca aí no seu livro as duas palavras que foram ditas nessa conversação. Vamos aqui abaixo das imagens. Whose objects are these? De quem são esses objetos? Complete the sentences with its and their. Aqui, eu marco plural e singular. Por quê? Earphones. Tá no plural, ok? Então, eu digo, they are, ou they're, Kate's earphones. Eles são os fones da Kate, ok? Mas eles não são objetos? Sim. Mas você não falou, professora, que o objeto é it? Sim. Só que o objeto é it no singular, ok? No plural, o objeto, ele passa a ser o pronome pessoal they, ok? Então, por isso aqui é they are. Eles são os fones da Kate. E por que que tá Kate apóstrofo S? Porque essa estruturazinha é sobre o pertencimento. Quando algo é de alguém, a gente usa apóstrofo S, tá? Então, os fones da Kate. Os fones da Kate, ok? Agora, dictionary, singular. Então, eu vou usar it, é. É o dicionário do Flávio. Ou isto é o dicionário do Flávio. E aqui eu uso apóstrofo S porque o dicionário pertence ao Flávio, ok? Aqui, ao lado, no seu livro, você vai ver em azul aí, compare, né? Aqui, ó. Daniel's bike is blue. A bicicleta do Daniel. Por isso que tá com apóstrofo S, tá? É azul. Ok? Daniel's headphones are blue, too. Os fones do Daniel são azuis também. Agora aqui, ó. This is Mary's backpack. Essa é a mochila da Mary. These are Mary's glasses. Estes são os óculos da Mary, ok? Eu também poderia dizer, they are Mary's glasses, ok? Como eu fiz aqui. Também posso, ok? Agora aqui embaixo, o possessive case, que é esse apóstrofo S, ele indica uma possessão entre o objeto e a pessoa. Ele significa que o objeto pertence à pessoa, ok? Foi o que eu expliquei mais acima. Aqui, ó. Tem mais uns exemplos, ó. Possessivo singular. It's Maggie's wallet. É a carteira da Maggie. It's Marina's school bag. É a mochila da Marina. Você vai completar no seu livro, como eu completei aqui, ok? Agora, o possessivo plural. They're Leandro's headphones. Eles são os headphones do Leandro. Os fones do Leandro. They're Beth's candies. Eles são os doces da Beth, ok? Então, aqui, nós temos alguns, algumas frases para vocês fazerem, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho as palavras soltas e elas vão virar uma frase. Então, tem she, Amanda, teacher. Como é que eu formo essa frase? She is. She is. Ela é Amanda's teacher. Ela é a professora da Amanda, ok? Vamos ver esse aqui. Vai ter que virar, nós somos os alunos do Alan. Nós somos os alunos do Alan. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem e na segunda parte do vídeo, a gente corrige junto, beleza? Até daqui a pouco.